Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma crítica de filme pra vocês e dessa vez eu vou falar sobre um filme bastante polêmico, dei uma travada de né, que é o filme da Kéfera, Agosto Se Discute. É um filme brasileiro também, é bastante diferente, porque normalmente aqui no canal a gente fala bastante sobre filmes gringos, né? Então se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu joinha e vem comigo pra gente falar sobre esse filme. Então a gente sabe que a Kéfera tem um sonho de ser atriz, né? E ela já estrelou um filme que é o É Fada, que era um filme onde a Kéfera era basicamente a Kéfera. E aí finalmente a gente vai ver um filme onde ela está interpretando realmente uma outra personagem, bem diferente da personalidade dela. Então enquanto a Kéfera tem aí seus 20 e poucos anos, ela é praticamente uma jovem adulta, né? Como todos nós, assim, a pessoa tem que pagar uns boletos, mas ainda tem ali a mentalidade de uma criança, né? Que é o meu caso também. Então nesse filme ela interpreta a Cristina, que é uma personagem que já é uma mulher mais madura, é uma mulher mais adulta, que tem ali o seu trabalho, leva sério o seu trabalho, ela tem um trabalho no banco, então é uma coisa bem mais séria, né? Do que a Kéfera de verdade. Então eu acho que esse era o maior desafio do filme, né? Pra ela. Então, primeiro vamos falar do filme. Gosto e Discute é um filme que a Kéfera faz par romântico com o Cássio Gabus. Isso é meio estranho de falar, porque o Cássio, ele é relativamente mais velho do que ela, então eles formam um casal bem peculiar, assim. E eu, particularmente eu, Alice, não achei que eles têm química nenhuma. Achei que a química deles é bem ruim, as cenas dos dois, tipo, juntos, como um casal romântico, meio estranho. Mas tudo bem, né? Vamos seguir. Então, o filme, ele vai falar sobre o personagem do Cássio, que é o Augusto. Ele tem um restaurante super chique e tal, e o restaurante dele já foi um dia badalado, e agora não é mais. E um cara que tem um food truck, abriu o food truck bem na porta dele, e o food truck é muito badalado, e o restaurante dele é super vazio. E ele tá à beira de perder o restaurante pro banco. Eis que entra a Cristina, que é a pessoa que vai ajudar ele a não perder o restaurante. Então, eles estão ali na missão de salvar e criar um novo cardápio pra esse restaurante. No meio dessa história toda, o Augusto, ele perde o paladar, então ele não consegue mais sentir o gosto das coisas. E aí, enfim, né? A história desanda. Eu achei que a história é interessante. O filme, ele tem uma pegada bem cômica, assim, então é bem legal, não é tão dramático, nem nada. Ele discute uma coisa interessante, que é essa relação do velho com o novo, né? Então a gente tem um restaurante que é mais antigo, um restaurante tradicional, com mesas, comidas mais chiques, esse tipo de coisa. E a gente tem um food truck, que a gente sabe que é uma moda super nova. É uma coisa de jovens que vão pra rua e vão comer, tipo, de pé e acham mó legal. Tipo, não tem nenhum luxo, nem nada, e é mó legal. Então eu acho que a premissa do filme é bem interessante, mas eu acho que talvez a execução não tenha sido tão boa assim. Então assim, eu tava muito ansiosa pra ver a Kéfera interpretando essa personagem. Eu sei que ela estudou bastante pra fazer isso, ela ensaiou bastante, ela se matou pra fazer esse personagem, porque, enfim, era o que a gente via pelos stories dela, pelo Instagram dela e tal, ela tá trabalhando muito, e ela tá muito afim de fazer isso. E eu acho isso muito legal, eu acho incrível que a Kéfera tenha a força de vontade de migrar de um lugar que é o YouTube, onde ela conseguiu toda a fama dela, tudo que ela tem ela conseguiu do YouTube. Eu acho que é muito legal ela ter essa vontade de migrar pra uma outra coisa que é o cinema, que é o cinema brasileiro. Eu acho que isso é incrível, eu acho que demonstra o quanto talentosa a Kéfera é, porque ela não é simplesmente uma pessoa que liga a câmera e fica falando um monte de groselha, tipo eu. Ela é uma pessoa que realmente almeja ser atriz, e eu acho que isso é muito legal, mas não me convenceu. É, eu queria muito gostar da interpretação dela, mas eu achei que ela tava muito robótica no filme, eu achei que não tava parecendo natural, que as interações que ela tem com as pessoas, só em alguns momentos parece que ela tá sendo realmente espontânea, sabe? E lógico, ela não tá sendo espontânea porque ela tá fazendo um filme, ela tá interpretando, óbvio. Só que não parece que é um personagem normal. E a princípio eu achei que isso fosse uma característica da personagem, que a Christina, a personagem dela, fosse uma pessoa bem, meio robótica mesmo, porque a impressão que a gente tem dessa personagem, opa, tudo bom. A impressão que a gente tem dessa personagem é que ela é muito certinha, ela é totalmente workaholic, viciada em trabalho e tal, então eu achei que fosse isso. Então a gente tem uma reviravolta ali no meio do filme, onde eu achei que a personagem ia dar uma acordada, falar, não, eu vou deixar isso pra trás, agora eu vou ser eu mesma, enfim, vou ultrapassar esse desafio, que eu não vou falar pra não dar spoiler. E eu achei que daí ela ia, tipo, ligar e, enfim, mudar. E deu uma mudada, mas eu ainda achei que ficou um pouco travado, ainda achei que não tem muita naturalidade na forma com que ela fala, na forma com que ela interage com os outros personagens, então não foi uma coisa que me agradou. Eu acho que é uma questão de ensaio, é uma questão dela se acostumar mais em fazer cinema, porque é realmente muito diferente de fazer YouTube. Então ela tá aí já filmando o terceiro filme dela, onde ela vai ser uma adolescente de 17 anos, e talvez nesse papel, por ser uma coisa mais próxima da realidade dela, talvez seja mais fácil pra ela conseguir interpretar essa personagem, do que foi pra Cristina. A Cristina é uma personagem que usa terninho, que usa sapato de salto, cabelo sempre arrumado, mega maquiado e tal. E a gente sabe que é completamente o oposto da Kéfera. E também é completamente uma coisa que ela nunca foi. Sei lá, provavelmente ela nunca vai ser, entendeu? Uma mulher dessa que usa terninho e tal. Então é uma realidade muito diferente da dela, e eu acho que talvez isso tenha atrapalhado um pouco. O filme em si, a história é bem interessante, é legal, é divertido. Não é um filme que você fala, Nossa, que filme sensacional! Mas também não é um filme ruim, você fala, Nossa, que saco, perdi duas horas da minha vida. Tipo, não. É um filme legal, ele tem umas boas piadas, ele tem alguns personagens bastante engraçados, ele tem ali essa questão do novo contra o velho, que é bem legal, e você fica ali querendo saber como é que eles vão fazer pra salvar esse restaurante. E no final, o jeito que eles dão, o cardápio que eles criam, também é bastante interessante, tem um foco bem grande na cultura brasileira mesmo, e eu acho que isso é muito legal, porque é um filme que a gente já viu nos Estados Unidos, a gente já viu em diversos lugares, não é uma premissa super original, mas como ela foi trazida pra esse ambiente, essa ambientação brasileira, eu acho que isso deu um toque especial pro filme, ficou bem legal. Então no fim, o filme é ok, é divertido, é legal, eu acho que vale a pena sim assistir, eu acho que é legal, porque vai unir dois públicos da Kéfera, né, então o público mais infantil dela, o público mais adolescente, e um público novo que vai conhecer ela, e vai querer saber um pouco mais sobre ela. Acho que é muito legal que a gente tenha uma youtuber que tá tentando a carreira no cinema, eu acho que isso é demais, por si só já é um puta mérito incrível. E o filme, ele é bem adulto. Eu gosto disso, é muito adulto. Ele tem umas cenas bem adultas, então a Kéfera realmente botou ali, as tetas pra jogo, entendeu? Achei muito legal essa parte, por ela ser uma pessoa que sempre foi conhecida, pelo público infantil, por uma coisa mais infantil, então agora ela tá aí abrindo alas num lugar um pouco mais adulto, né, então eu acho isso bem legal, e acho que vai diferenciar bastante dos outros trabalhos dela. Então, afinal, eu acho que é um saldo positivo o filme, eu acho que vocês deveriam assistir pra tirar as próprias conclusões de vocês, mas eu gostaria que tivesse sido um pouco melhor, e gostaria que a interpretação dela não tivesse parecido tão robótica pra mim. Não é pra mim, Alice, não gostei muito. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado dessa crítica, se vocês querem ver mais críticas de filmes brasileiros aqui no canal, comenta aqui embaixo, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!